Jogar futebol nunca foi tão envolvente como no FIFA Mobile Você sabia que dá pra jogar este jogo em um emulador de Android no seu computador? Então se liga que é logo após a vinheta Então, roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aí ao meu canal Pois é galera, os emuladores de Android estão ficando tão avançados Que já é possível jogar um jogo de futebol como o FIFA no emulador Claro que eu estou falando de um dos melhores emuladores do momento Que é o Blue Stakes 3 E pra quem quiser estar tendo essa experiência aí O link do Blue Stakes 3 estará na descrição, beleza? Bom, você não terá muitas dificuldades para utilizar o game no Blue Stakes 3 Basta você ir até a Google Play, baixar e pronto O jogo vai rodar normalmente E se você já curtiu esta ideia de ter o jogo aí no seu computador Já deixa o like aí no vídeo e me conte como foi a sua experiência com o jogo E se esse vídeo foi útil pra você Eu confesso que eu estou adorando jogar o game no meu PC Eu jogava há muito tempo atrás no meu Zenfone 2 Pra quem é antigo de canal, lembra que nos meus vídeos eram feitos aí com o Zenfone 2 Mas eu parei de jogar porque ainda não tinha nenhum modo online de disputas Você não vai precisar fazer grandes mudanças no sistema de controles Pois o FIFA Mobile já vem com o sistema de jogo para um toque Tem gente que curte, tem gente que não curte Nesse caso, como é pelo mouse, aqui ficou muito show Pois a tela do PC é grande, você tem boa visão e bons controles sobre os jogadores O jogo é bem leve, pesa em torno de 100 megas e tem 100 milhões de instalações Então uma boa galera aí já vai show Aqui você vai montar o seu time, gerenciar e disputar contra outros jogadores do mundo Pra jogar esse game, você não precisa ser nenhum experto, tá? Mas eu vou passar algumas dicas aqui que talvez vai salvar antes de você tomar uma sacola Então vamos lá Vamos começar pelos comandos, tá? Chutres, dribles, passos e afins É, pra passar a bola, basta você clicar em cima de um jogador Ou até mesmo clicar num ponto futuro se você quiser dar um lançamento para outro jogador Para chutar, é só segurar o botão esquerdo do mouse para controlar a força Deslizando na direção do gol que você quer Para dar a cavadinha, basta você chegar bem perto do gol Segurar em cima da linha e pronto O jogador vai encobrir o goleiro Então você vai sentir o Messi aqui com tanto golaço Que você vai fazer aí dando cavadinha Alguns jogadores tem dribles especiais, tá? Alguns dão 360 em cima da bola Outros dão carretilhas E para fazer esse comando É só dar dois cliques em cima do seu jogador Ele vai tomar a ação de drible Na qual varia de jogador para jogador Para tomar a bola, você pode pedir uma marcação e pressão clicando no jogador adversário Ou se preferir, dar um carrinho deslizando para cima ou para baixo Mais o botão do mouse Para chamar um jogador que esteja mais perto Basta apenas clicar em cima dele E você já terá o controle total deste jogador Pronto! Agora você já sabe utilizar os principais comandos E já pode ir atrás dos títulos para o seu time Para quem prefere jogar no modo de controles Você também pode configurar aí os controles, né? Do jogo para jogar no seu teclado Então é só clicar na opção de mapeamento E fazer a configuração aí Que não é tão complicado Falando de como funciona o jogo, tá? Você tem um time que por sinal começa bem fraquinho Para mim ter esses jogadores aqui Eu ralei bastante, tá? Então existem quatro formas de ganhar dinheiro Dentro do jogo e alavancar o seu time Participando de um torneio offline Onde você disputa uma partida, tá? Inteira das principais ligas do mundo Os modos de evento ao vivo Você consegue ganhar itens importantíssimos Para trocar ou diminuir os custos De grandes jogadores mundiais As temporadas Você consegue jogar 90 minutos de uma partida Diferente dos demais jogos Aqui não é uma disputa de ataque E sim uma partida por inteira Então aqui você vai ter que defender e atacar E o melhor de todos aqui que eu acho Que é o duelo de ataques Que é totalmente online Aqui você vai disputar contra um adversário no mundo No qual você tem que fazer mais gols Que o seu adversário Aqui vale de tudo Você consegue também dar aquela provocada Mandar uma mensagem para o adversário E o jogo é simultâneo, tá? Ao mesmo tempo que você está atacando O seu adversário também está atacando Então quem fizer mais gols Leva dinheiro e também pontuações de XP Para evoluir Ah, Bob, mas como eu faço para ter os jogadores? Existem duas formas de você fazer isso, tá? Você completar as missões que o jogo te dá Que são as missões diárias, semanais e mensais Essas missões geram algumas cartas Que juntadas a um determinado montante Você consegue trocar por jogadores excelentes Foi assim que eu consegui o Pogba Ou, se preferir, você pode ir no modo clássico, tá? Que é ganhar as partidas Juntar a sua grana E ir até o mercado e procurar um bom jogador, tá? Aqui você pode ter sorte de encontrar um bom jogador baratinho Mas, na maioria das vezes Os jogadores mais tops Estão sempre uma facada no olho Então, é muito difícil Contrar um jogador bom aqui Na parte meu time Você pode definir a formação A tática E quais jogadores vão para o campo com você Nas configurações Você consegue alterar o nome do seu clube E também o emblema Claro que terá que escolher um emblema já existente Por isso que eu coloquei aqui o da Chape, né? Da Chape Coense Para dar aquela moral aí Beleza? Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Se gostou, já deixa o like Que me ajuda bastante Compartilhe com os amigos nas redes sociais Se for novo por aqui Se inscreve aí, cara Não perca tempo O canal está cheio de novidades Então, por hoje eu fui por aqui Um grande abraço do Bob Fiquem aí com a continuação da Gameplay Eu fui Falou Tchau, tchau 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 E aí Tchau Tchau